O regulamento de 2026 está sendo mostrado ao mundo pela primeira vez, já sabíamos um pouco sobre os motores, agora estamos falando de aerodinâmica como um todo e, claro, temos aqui um vídeo só sobre esse assunto. E eu não estou sozinho, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui no canal o Thiago do Fórmula Brum para estar me auxiliando. Inclusive, deixa eu chamar o Thiago aqui agora. Thiagão, um prazerzaço te receber aqui no Ressaca para a gente estar comentando sobre o regulamento de 2026, que gera muita expectativa. E eu quero começar já assim para você se apresentar e já falar o seguinte, você curtiu o regulamento? Curti o regulamento e achei interessante que ele foi numa direção do que mais ou menos lá no Fórmula Brum, eu já estava meio que falando o que possivelmente seria o conceito desse carro, por conta do regulamento de motores. E agora fica muito mais fácil do pessoal entender o que a gente dizia que esse carro iria para uma tendência de menos arrasto e tudo mais. Mas a gente vai falar sobre isso aí, mais uma vez, fazendo essa parceria aqui com o Ressaca. É sempre muito bom, acho que o último vídeo o pessoal gostou muito, vamos fazer um bom conteúdo do pessoal aí. Com certeza, com certeza. Então, nós temos alguns tópicos para passar. Neste vídeo nós vamos estar falando sobre a parte de aerodinâmica, o que foi mostrado hoje, dia 6 do 6 de 2024, o de motores já havia sido demonstrado pela Fórmula 1, pela FIA, já tinha saído, e aí, posteriormente, nós vamos fazer um vídeo mais completo também, junto do Thiago, para estar comentando a questão dos motores. Só que, como o Thiago falou, agora fica muito mais fácil de compreender o quadro geral, porque nós temos o que estava faltando, que é essa questão aerodinâmica. E aí, Thiago, já vamos começar com o seguinte, então. Nós temos um conceito um tanto quanto diferente para esse carro de 2026, correto? Sim. O que eles estão chamando de nimble car, do termo aí, N-I-N-B-L-E, nimble car. Essa expressão que eles estão usando, nimble, quer dizer, não necessariamente é algo somente o carro arisco, o carro vivo, mas é uma pessoa, tipo, uma pessoa nimble, né? É alguém que você fala assim, pô, tem que fazer isso aqui, não sei o que, deixa que eu resolvo. É um cara safo, ágil, leve. Então, esse é o conceito que eles chamam, a própria FIA chama de nimble car. E, consequentemente, é o oposto, o antagônico disso aí seria um cara desajeitado. Então, eles estão querendo um carro mais leve, menor. Tem várias dimensões desse carro que mudou. E ele coaduna com o que nós já vimos dos motores, porque agora eu digo que fica mais claro de entender o que a gente dizia, que o carro provavelmente ia numa direção de uma asa menor, menos arrasto aerodinâmico, porque o regulamento de motores transformou o carro de 2026 mais sustentável, mais híbrido, mais para o lado elétrico e, consequentemente, esse carro teria que ter menos arrasto aerodinâmico. Então, agora, esse é o conceito desse carro. Um carro menor, um carro mais estreito, um carro com menos arrasto, um carro mais esperto, um nimble car. Exatamente. É um carro que dá um primeiro passo rumo a uma direção que eu acredito que todos nós, como fãs, como aqueles que buscam um esporte de maior qualidade, né, queremos um esporte de maior qualidade, eu acredito que é um primeiro passo bem interessante que a Fórmula 1 está dando. E esse passo, inclusive, né, Thiago, ele passa por mudanças cruciais, tanto de motores quanto de aerodinâmica, mas falando de uma forma geral, nós temos, por exemplo, um carro aí com 30 quilos a menos do que atualmente, é um regime interessante, não é aquela coisa exagerada como em algum momento chegou a se falar de 50 quilos que perderia, mas aí falaram, não, a gente vai conseguir reduzir uns 20, 30 quilos e estão prometendo 30 mesmo, inclusive um parênteses aqui, não sei se chegou a ver, mas está sendo dito, estava até lendo, não lembro agora se tem o Race Fans, onde foi, que a ideia é até mesmo, quem sabe, futuramente, aí nesse regulamento de 26, você tirar o limite de peso, o mínimo, né, deixar as equipes mais livres aí para reduzir peso, o que seria legal também. E também nós temos diferença no tamanho, né, Thiago? Inclusive a gente estava falando agora, um pouco antes de começar, que tem uma diferença do entre-eixos e da largura, e o entre-eixos tem a questão de que também vai variar um pouquinho ali de equipe para equipe, o cumprimento total do carro no caso, né? Exato, você falou uma coisa importante que vai na direção do que os fãs querem, no anúncio oficial do regulamento, quatro quesitos foram considerados para esse carro, né? Primeiro, desenvolvimento tecnológico das próprias equipes, desenvolvimento tecnológico do mercado automotivo, porque as equipes, as fornecedoras só vão olhar para o automobilismo se o que está no regulamento coincidir com o que nós estamos vendo no mercado automotivo. Nós estamos falando de vários fornecedores de bomba, de sensores e tudo mais, e o mundo está indo para um carro mais elétrico, compacto, sustentável, híbrido. Então, esse foi o segundo quesito. Outro quesito que foi muito considerado foi a questão de segurança também dos carros, e o quarto foi os fãs, o que os fãs queriam para esse carro. Então, eles falam exatamente isso que você citou. E o conceito, né, que nós começamos a falar, o carro reduziu diversas dimensões. Para ele ficar um carro ágil, arisco, ele foi reduzido à largura dele, ele passa a ser um carro de 10 centímetros mais estreito, parece pouco, mas faz uma grande diferença na área que o carro tem para gerar a aerodinâmica, e ele tem uma redução significativa do seu entre-eixo. Passa de 3.600 milímetros para 3.400 milímetros, é uma redução significativa de 20 centímetros aí do carro, e todo o carro de entre-eixos mais curto torna-se um carro mais arisco, mais voltado para trechos de sinuoso, é inclusive, por exemplo, o tipo do conceito que a Red Bull tinha no RB16B de 2021 para trás. Era um carro daquela característica, quem lembra daquelas temporadas 21, 20, 19, a Red Bull tinha esse conceito, um carro de entre-eixo mais curto, diferente da Mercedes, que era um carro de entre-eixo mais longo, consequentemente, o carro de entre-eixo mais longo, que é o carro atual da Fórmula 1, ele tem uma melhor performance média para alta velocidade, então eles estão reduzindo a dimensão do carro. Quando você reduz a dimensão do carro, você também diminui a área de geração aerodinâmica, e esse carro vai ter uma redução de 30% da capacidade de downforce, e 55% de arrasto aerodinâmico, por vários fatores, tanto das asas e outros componentes aerodinâmicos que a gente pode ir falando aqui, e esse é o objetivo desse carro, ser um carro de menor arrasto aerodinâmico, porque se ele é um carro que terá maior ênfase elétrica e eletrônica, necessariamente ele teria que ter menos arrasto aerodinâmico, porque você tem que empurrar esse carro, é por isso que eu falava isso lá no Fórmula 1, esse carro vai ser provavelmente um carro de uma asa menor, vão tirar a pressão aerodinâmica do carro para ele poder desenvolver potência, e foi nessa direção realmente que o carro foi. E também a questão do peso, e isso vai ser um desafio, apesar assim, parece que, sim, sim, sei lá bem, vão tirar 30 quilos do carro, 30 quilos está escrito no papel, mas vai ser um grande desafio para os engenheiros, porque os componentes eletrônicos pesam, tudo bem que se tira o MGU-H, mas você tem menos espaço para acomodar as coisas que continuam no carro, 30 quilos a menos, tudo bem, vai ser legal, mas, entretanto, todavia, é um desafio para os engenheiros tirar 30 quilos desse carro, por isso que 50 quilos é uma coisa que talvez fique para 2030. E eu estava até pensando, Thiago, e eu comentei isso com você também, naquilo que o Christian Horner falava, né, já há algum tempo, que ele colocou aquela dúvida no ar, e teve reuniões com a FIA sobre isso, de que o carro nas simulações não estava performando de uma forma legal, chegava na reta, poderia começar a perder velocidade, porque a bateria não ia aguentar a reta toda, como, por exemplo, ali em Monza, né, ou talvez uma retona como a do México também, que tem uma reta longa e tudo mais, e a gente até comentando aqui antes, estava falando justamente sobre isso, toda essa mudança aerodinâmica me parece que ela está sendo pensada para justamente compensar o regulamento de motores. Eu não sei se você tem essa impressão também, a impressão que eu tenho é que eles fizeram um regulamento de motores que agradou a várias empresas, inclusive nós vamos ter aí a Audi chegando e tudo mais, né, você tem a Ford também, que se sentiu atraída pela Fórmula 1, fazendo parceria com a Red Bull e tal, a GM vindo, quer dizer, querendo entrar, né, na Fórmula 1, aquela coisa toda, mas a sensação que eu tenho é que eles fizeram o regulamento de motores, e aí depois eles falaram, olha, a gente precisa ajeitar o regulamento aqui, aerodinâmico, para compensar o de motor. Você concorda comigo que está parecendo isso? Que está parecendo que eles estão tentando compensar o de motores? É, o diretor técnico de motores da delegação técnica da FIA falou exatamente isso que você falou. Em 2021, várias equipes se juntaram, junto com a FIA, para desenvolver o novo regulamento de motores. Renault, Ferrari, Mercedes, também teve presente Audi e Ford, e não mencionaram a Honda. A Honda ficou de fora, não quis participar dessa conversa. Então, olha como é que é interessante que a Ford, que agora a gente vê fazendo parceria com a Red Bull, já em 2021 já olhou para a Fórmula 1, no intuito de participar. E desenvolveram o regulamento de motores em cima de várias questões. O controle do custo dos motores e a redução do custo, maior sustentabilidade dos motores. E uma coisa interessante que foi da Audi e da Ford o pedido, para que o conhecimento que as equipes tinham atual da Fórmula 1 não significasse um fator difícil de competitividade para eles. Então, foi retirado o MGU-H, que é um componente que trabalha em harmonia com o turbo, e que envolve muita pesquisa e desenvolvimento. É um equipamento crucial para a geração de energia elétrica no carro. Foi tirado o regulamento. Então, aí sim, bom, se o carro vai ser mais elétrico, veja, um Fórmula 1 hoje é 75% a combustão, 25% elétrico. Então, 860, 840 cavalos a combustão, 140, 160 elétrico. Ele vai se tornar 50%, 50%. Se o carro vai ter maior geração motriz da parte elétrica, tem que reduzir a rastro desse carro, porque senão acontece isso que você estava comentando, a colocação do Cuxa Rona. O carro vai apagar a bateria no meio de uma reta. Precisa, consequentemente, se o carro vai ficar mais elétrico, tirar peso dele, tirar rastro dele, deixar ele mais solto, mais livre. E aí o regulamento vai nessa direção. Então, tudo nasce desse regulamento de motores, que é um pedido coletivo das montadoras, Mercedes, Renault, Ferrari, a Audi, a Ford, participam disso, a Honda fica de fora desse primeiro solicitação, e tudo realmente vai nessa direção, como você está comentando aí. Faz-se o regulamento de motores, e aí adequa-se o carro dentro do regulamento para atender essa solicitação das montadoras. Inclusive, na época, você citou a Audi, tinha também a Porsche, do grupo Volkswagen ali também, junto da Audi, e a Porsche até era a favorita na época, a entrar e tudo mais. E falavam, eu lembro até que gravei um vídeo sobre isso na época, que grande parte das mudanças estavam sendo feitas com o intuito de agradar o grupo Volkswagen. É aquele tipo de coisa que a gente não sabe necessariamente se nos bastidores foi bem assim. Mas é como você disse, foi feito um regulamento de motores para agradar as montadoras, e nesse regulamento viram as necessidades aerodinâmicas, e aí tiveram que surgir com esse regulamento que nós estamos conversando agora. Aliás, só complementando o Cefala, quem acompanha a FIA WEC, a Porsche, um dos grandes diferenciais dela na categoria, é a geração elétrica, da parte elétrica do seu Hypercar. Então, ela tem um conhecimento muito grande nessa área, para trazer para uma Fórmula 1. Mas exatamente isso aí, é uma preocupação das equipes de não haver uma vantagem competitiva para lá ou para cá, porque uma tem mais expertise nisso ou aquilo. Então, por isso, foi tirado o MGU-H, que é o motor elétrico, só para explicar rapidamente, ele pega o giro da turbina, pelo giro da turbina ele gera energia e acumula na bateria, e quando o carro está em baixa rotação e tudo mais, ele pega dessa bateria e joga para diversas funções do carro. Então, ele tem um fator crucial nesse motor atual da Fórmula 1. Por isso, vamos tirar esse componente crucial, porque senão, quem sabe mais sobre esse assunto, vai tomar vantagem de quem está entrando. Então, foi nessa conversa, isso foi dito no anúncio oficial do regulamento de 2026. Pois é, então nós temos um regulamento feito em cima do de motores, um regulamento para compensar os déficits que o regulamento de motor acabou trazendo. Depois nós vamos fazer um outro vídeo sobre motores, vamos entrar mais a fundo nessas questões. Eu lembro que fiz até um, se não me engano, um ressaca-doc sobre como a Volkswagen estava influenciando essa questão. E aí, como você citou agora há pouco, você tem uma necessidade de mudar a questão do arrasto, o carro precisa ter bem menos arrasto. Nós estamos vendo aí que nós teremos mudanças consideráveis em termos de assoalho, que influenciam o efeito solo. Nós teremos essa mudança, vamos falar sobre isso agora, que deve gerar, as mudanças gerais, como você citou, devem dar algo em torno de 30% a menos de downforce, correto? Downforce, é, e 55% a menos de arrasto. De arrasto. Então, 55% a menos de arrasto, 30% a menos de downforce. E isso tudo passa por um pacote, né, Thiago? Que aí é onde eu quero entrar com você no seguinte, pra gente entrar nesse pacotão, que talvez seja a parte principal desse regulamento, assim, pra se falar, né? Que é o quê? Vou até pegar na minha colinha aqui. Nós teremos mudanças nos pneus, que continuarão sendo o aro 18, mas ainda assim terão mudanças nos pneus. Nós teremos mudança no assoalho, que influencia diretamente no efeito solo. Nós teremos mudança no DRS, que em tese ele está banido, entre aspas, não banido, né, mas ele foi retirado, entre aspas, e vamos explicar melhor essa questão da aerodinâmica ativa, né? Qual que é a diferença pro DRS. Então, nós temos esse pacotão de mudanças. Aí você fica à vontade pra falar na ordem que você quiser, se você quer começar com pneu, com aerodinâmica ativa e tal, mas o negócio é, esse pacote, ele é necessário justamente pra chegar nesse resultado que você falou de 55% menos arrasto e 30% menos downforce. É, a questão é o porquê disso tudo. Então, vamos colocar todo mundo na mesma página, que fica fácil de entender. A gente começou a falar nesse conteúdo aqui sobre o conceito. É o nimble car, o carro arisco, o carro esperto. Então, o que que se faz quando você trabalha todo esse pacotão do carro? O carro, ele começa a ficar menor, justamente pra gerar menos arrasto. Quando você tem menos área do carro, você tem menos área também pra gerar o downforce. Então, você imagina, você tem a mesma potência do motor, o motor continua com a mesma potência, embora ele seja agora 50% elétrico, 50% da combustão, ele é a mesma potência, só que você tem um carro menor, você tem 30% menos downforce, ou seja, você pegou o motor atual e colocou num carro que, numa expressão pra pessoa entender, fica menos no chão. Então, ele é um carro mais arisco, um carro mais esperto nos seus movimentos. Reduz-se o entre-eixo, que torna o carro assim. Reduz-se em 25 milímetros a banda de rodagem, a largura do carro, dos pneus janteiros do carro, e 30 milímetros dos pneus traseiros. Reduz-se o contato do carro com o chão. Reduz-se a banda de rodagem, a área em que o pneu toca no asfalto. Há também uma redução da asa traseira, e a asa traseira é significativamente responsável por arrasto aerodinâmico. O assoalho vai ter, de forma mandatória, uma área plana e o difusor de menor dimensão, ou seja, redução da geração do downforce pelo efeito solo. Não é que o efeito solo sai, mas ele tem uma força menor sobre esse carro. Olha como é que o carro está sendo solto do chão, em cima de uma mesma cavalagem de potência. É isso que o público quer. Um carro arisco, um carro que coloque em maior franca disputa os pilotos na categoria. Um carro mais esperto, mais nesse sentido. O que eu poderia lembrar mais desse carro? a própria aerodinâmica ativa tão falada. Então, a grande diferença do uso do DRS, o Drag Reduction System, o sistema de redução de arrasto, é que hoje o DRS funciona como um botão de ultrapassagem. em determinado trecho do circuito, quando você está a menos de um segundo do carro da frente, você pode acionar, a asa traseira abre, tem menos arrasto, isso que nós estamos falando, o carro ganha lá de 12 a 20 km por hora, dependendo de como cada equipe desenvolveu toda a sua aerodinâmica de asa traseira, por isso que a Red Bull tem essa vantagem do DRS triplo, é a mesma abertura da Red Bull para todo mundo, mas a organização que eles fazem ali de todas as asas tornou esse carro forte no DRS. Só que agora, eles estão chamando de, na expressão que eles falam, de DRS default, ou seja, padrão, não existe mais essa coisa de somente estar a um segundo do carro da frente. Em trechos de reta, vai ser autorizado o piloto abrir a asa, abrir o DRS, que será não somente na asa traseira, mas também na asa dianteira. E vocês devem estar lembrados, houve uma polêmica recente, de que nos testes de simulador, no uso dessa aerodinâmica ativa, porque ele está acionando a abertura da asa na reta, por vontade própria, não tem essa de estar a menos de um segundo do carro da frente, ele pode abrir na reta, ele pode abrir. Só que, quando você só tira da asa de trás e continua com as asas da frente normal, o carro tem pressão aerodinâmica na frente e nada na traseira. Chega num momento de curva ou sinuoso, fica inguiável o carro. Isso foi dito no lançamento até desse regulamento, que por conta disso, porque vários testes são feitos em participação com as equipes, pilotos, testes aerodinâmicos, que isso estava desequilibrando o carro. Então, as asas da frente também vão abrir. Então, o carro fica harmônico na hora que abre a asa. Poxa, mas se tem o DRS para abrir a asa em qualquer momento de reta, como é que fica a situação da ultrapassagem? Então, como o carro agora tem uma maior ênfase elétrica, uma capacidade maior de recarregar as baterias, uma carga elétrica maior, ele vai ter o chamado ERS, Electronic Recovery System, sistema de recuperação de energia elétrica, ainda por conta da sua frenagem, transformando a energia motriz, cinética ou térmica até dos freios para a bateria. Então, no momento... Qual é a dificuldade de ultrapassagem da Fórmula 1? Um exemplo clássico, Piastri versus Sainz, grande prêmio de Imola 2024. O Piastri encosta no Sainz, mas como as curvas são de alta, ele não pode andar colado no Sainz, senão ele perde pressão aerodinâmica, e ele escapa e bate. Então, ele tem que dar uma distância, se aproximar na reta, quando ele chega na curva, ele tem que estar o suficiente aproximado na reta para tentar uma ultrapassagem na curva. Só que se ele não tiver o suficiente, quando chegar nessa curva, ele vai ter que dar distância, porque senão ele não faz a curva. Então, nessa circunstância, o piloto vai ter a possibilidade de, de repente, utilizar o DRS para se aproximar do carro da frente e, numa circunstância de tentativa de ultrapassar, de acionar o chamado aí push to pass, o DRS, um momento em que o motor elétrico vai dar uma potência a mais para o cara que está atrás, para ele tentar uma ultrapassagem. Eu sei que o mundo ideal do torcedor da Fórmula 1 é que não tenha nada disso, que seja a velha guarda, aquela ultrapassagem estilo Nelson Piquet em cima de Ayrton Senna na Hungria. Mas a evolução dos carros na história da Fórmula 1 tornaram eles muito sensíveis ao vento, à aerodinâmica, ao fluxo de ar. Então, tem que se fazer algumas questões para quebrar essa evolução. Uma delas é a redução do tamanho dos carros. A Fórmula 1 está indo nesse caminho. Acho que perfis aí vários pontos desse carro. Não sei se eu esqueci alguma. Se eu esqueci, você me lembra aí que a gente comenta. Mas entendam isso. O carro está se tornando mais arisco em cima de uma mesma potência de motor. Ou seja, a ideia da Fórmula, e com menos arrasto aerodinâmico, a ideia conceitual desse carro é isso. Ter um carro mais pronto para essas disputas um com o outro, que é o que o torcedor quer. Você pontuou tudo, mas eu vou chamar a atenção para dois pontos aqui, Thiago, que é o seguinte, as asas estão mais simples, vamos assim dizer, e elas lembram até os carros dos anos 2000. Não sei se você concorda comigo. Ela lembra de certa forma, não vou dizer que é idêntico, porque não é, mas de certa forma lembra. E toda essa ideia do conceito do carro, dessa mudança, me lembra também de certa forma o que a Fórmula 1 buscava alcançar com aquele regulamento de 2009, com carros menores, com carros que você tinha também asas mais simples, uma aerodinâmica em termos de asas mais simples também, simplificado. Você acha que é realmente por esse lado que a Fórmula 1 está querendo ir? Ela está olhando para trás para tentar chegar num futuro melhor? Eu não digo que olhando para trás, mas olhando em coisas fundamentais da aerodinâmica. O que ocorre é que o próprio desenvolvimento das equipes leva, você faz um regulamento, as equipes vão evoluindo os seus carros e aí tem que se mexer de novo no regulamento, porque os carros vão ficando mais aerodinâmicos, tem uma série de outras questões. Mas você falou corretamente, essa asa traseira ficou mais simples, porque as end plates, as laterais, também foram necessariamente simplificadas. A asa frontal tem uma estrutura lateral justamente para criar o in-wash, in para dentro, wash, limpar, limpar o ar para dentro, que é uma preocupação da Fórmula 1, não jogar o ar para fora, para não criar turbulência. Então, por exemplo, você pode reparar numa imagem que tem desse carro conceito agora, tem uma estrutura muito grande na parte da frente do assoalho, ali no side pod, que aquilo é para jogar o ar para dentro e aquilo é mandatório. Todas as equipes, não é que você não possa fazer apêndices no carro, mas aquilo tem que ter no carro que é para jogar o ar para dentro. Então, tudo está sendo dentro de um conceito ou do conhecimento que se tem da aerodinâmica, mas o que você falou lembrou bem. Por exemplo, o binwing é retirado da asa traseira do carro, que é aquela asa de feixe aqui. Asa de feixe, é. Que fica nas laterais do escapamento central. Aquele binwing foi criado, outro tempo atrás, na Fórmula 1, para jogar o ar para o alto e não gerar a turbulência do carro de trás. Só que aí, as equipes começaram a trabalhar. Olha só que interessante. O binwing foi feito para jogar o ar para o alto e criar, eliminar essa sujeira. Só que as equipes começaram a usar o binwing, sabe para quê? Para jogar o ar para o alto com a velocidade, então ele joga. Tem a asa superior aqui. Então, o binwing joga aqui. Esse ar que passa forte aqui, gera uma zona de baixa pressão. Então, quando você abre a asa dianteira, cria o quê? O DRS triplo, o DRS duplo. Porque você tira o arrasto, gera uma zona de baixa pressão, o carro fica muito mais rápido. Então, uma coisa que foi criada por um propósito, os engenheiros, na sua genialidade, desenvolveram para outra. E aí, eles começam a criar as endplates mais elaboradas. Por quê? Você lembra na Fórmula 1 antiga que, principalmente quando a temperatura está muito fria ou está chovendo, cria um vórtex nas pontas das abas? Viu? Sim, sim. Aquilo ali é o arrasto. Aquilo ali é o arrasto. Então, a Fórmula 1 atual foi criando uma endplates. Você vê que tem as atualizações das endplates, o pessoal sabe que tem a asa, né? Tem as duas abas laterais. Elas foram criando pontas diferentes, jeito de tirar o arrasto daquilo ali. Então, os engenheiros vão desenvolver. Então, a Fórmula 1 chega agora e fala assim, acabou essa brincadeira, vamos simplificar o negócio. Por quê? Senão, fica uma briga aerodinâmica. Então, a tendência é sempre isso. Você muda o regulamento para tentar frear o desenvolvimento. Mas, se não, fica um carro que fica sem competitividade. Porque você cria um carro muito forte, um outro muito para trás, até por conta do próprio tamanho das equipes. Então, a Fórmula 1, não é que ela olha para trás, mas ela olha para os fundamentos da aerodinâmica. Porque os engenheiros também olham para os fundamentos da aerodinâmica para inventar as coisas. Então, a Fórmula 1 vai lá e traz para o essencial, para ter competitividade, pensando no fã do esporte também. Eu acho que isso é muito mais interessante do que essa proposta louca que alguns pensam, de botar um lastro no carro quando o cara está na frente. Para mim, isso é punir o mérito. Fazer o que a Fórmula 1 faz não é isso. Fazer o que a Fórmula 1 faz é... Está bom, a brincadeira agora, tem um que se deu o melhor, outro que se deu o pior. Mas agora eu vou dar um lápis de cor azul, preto, verde, amarelo, para todo mundo, igualzinho. Vocês vão lá e fazem quem faz um desenho melhor. Isso é dar igualdade, não é punir o mérito. Punir o mérito é o que tem algumas propostas de querer botar uma âncora no cara que está na frente, para ver se ele diminui. Aí não é o que a Fórmula 1 está fazendo agora. Tinha uma ideia, Tiago, também falamos sobre isso já tem um tempo aqui no canal, mas tinha uma ideia que foi falada pelo Nicolas Tombaz, o diretor da Fórmula 1, dessa área técnica, que antes ainda desse regulamento ter sido definido, isso no ano passado ainda, ele estava falando que uma das ideias que foram jogadas na mesa e depois foram descartadas, era de você punir o carro que estava na frente, para ele ter uma punição aerodinâmica e com isso gerar mais arrasto para ele perder velocidade. Olha que coisa louca! É o contrário do que a gente está vendo agora, que você vai deixar o carro de trás ter ali o seu push to pass, que já já eu vou entrar nisso também aqui, com um adendo aqui para a gente falar mais sobre isso. Mas olha que ideia louca, vai de encontro, vai ao certo do que você estava falando. colocar um astro, uma âncora, punir o cara mais rápido e tal, não sabe, eu acho que é muito contra o desenvolvimento que a Fórmula 1 se propõe desde sempre. Eu sou a favor desse aspecto, porque assim, se eu sou um competidor e eu participo de um esporte que depende de audiência e consequentemente a audiência gera o interesse dos patrocinadores, até para a minha própria equipe, você precisa tornar o esporte atrativo para o fã. Tudo bem, você participa desse debate de o que a gente vai fazer para tornar os carros mais iguais. Você não pode também ser um cara assim que tipo, pô, dane-se, eu estou dominando problema de vocês. Você também tem que pensar no coletivo da coisa. Tudo bem. Então, essas mudanças técnicas vão nesse sentido. Agora, colocar, punir o mérito. Ah, o cara criou um carro que quando ele abre a asa como DRS triplo e da Red Bull, ele ganha 20 km a mais, o outro 12. Vamos acabar com o DRS triplo. Por quê? Vai punir o mérito do engenheiro que pensou, desenvolveu, criou essa engenharia deles. Então, a Mercedes já teve um DRS duplo. Se você, pessoal, lembra do W03? Tinha um DRS, passava por dentro, os dutos passavam dentro do carro. Então, tem que punir, tinha que punir a Mercedes também. Não é por aí, não é punir o mérito. Mas o competidor tem que também pensar, pô, o que fica mais interessante para o público também se interessar de vir e, consequentemente, os patrocinadores também virem a competição. Então, nesse sentido, é coerente. Mas essas ideias vêm porque é brainstorming, né? Então, joga na mesa, vamos pensar no que tem que fazer. Você vê que todas elas vão nessa direção de reduzir o arrasto aerodinâmico. Sim, sim, é brainstorming total. Os caras vão ali jogando ideia, algumas malucas, outras não. E a história da Fórmula 1 tem várias ideias muito loucas. Mas, enfim. E aí, essa questão, você falou do tal do... A gente está chamando de push to pass, né? Mas tem vários nomes que estão sendo dados aí. Inclusive, pela própria Fórmula 1 ali, foi dito como override, né? Que pode ser aí como um... Pode ser um ultrapassagem, pode ser um sobrepor, um substituir. Que o interessante é que eu estava lendo o diretor falando sobre isso. E ele falou que é o seguinte. O piloto, se ele estiver a uma distância X que ele não especificou no final da volta... O regulamento esportivo ainda não foi liberado. É, ainda não foi. Não podemos falar aqui no conteúdo. Olha, vai ser nessa circunstância. Tem que sair o regulamento esportivo ainda. É, aí ele falou que se o piloto tiver uma distância X no final da volta, na próxima volta, ele vai poder, então, se utilizar de mais energia, dessa parte que a gente está falando, elétrica, para poder buscar fazer uma ultrapassagem. Não ficou claro ainda se vai ser durante a volta toda, se vai ser durante só um período de reta, como é o DRS hoje em dia. Não está muito claro ainda como isso vai funcionar. Mas você gosta dessa ideia de substituir o DRS, que a gente falou agora, né? O DRS agora vai ser nas duas asas e vai ser livre para usar nas retas da forma que preferir. Independentemente de estar na frente ou atrás. Você gosta dessa ideia de substituir o DRS para um sistema que talvez você possa dar durante uma volta inteira mais, vamos dizer, potência para o carro de trás? É, o mundo ideal é que a gente não dependesse de DRS e nem de ERS, né? Para fazer as ultrapassagens. Inclusive, você falou bem, né? Como os termos que o corpo técnico está usando, por isso eu até usei esse termo aqui no nosso conteúdo, que a asa, o DRS, vai ser no sentido default. Default é padrão, né? Standard, talvez. De usar na reta, mas eles não definiram ainda as regras esportivas desse uso. Mas é exatamente isso que você falou. A ideia de carregar mais a bateria numa volta para poder usar na seguinte. Interessante uma coisa. Na Fórmula 1 dos anos 80, 90, nós tínhamos isso. Quando o piloto limpava os seus pneus, andando no traçado ideal, preparando a temperatura, e aí quando ele chegava no ponto de ultrapassagem, onde teria o vácuo, ele entrava na traseira, uns dois metros à frente, o vácuo do carro da frente puxava, quando ele ia para bater no cara, ele saía e fazia a ultrapassagem. Essa é a descrição da ultrapassagem de Nelson Piquet em cima de Ayrton Senna, Hungria 86. Não é isso? Se não estou enganado. Ascara 86. Exatamente. Essa é a descrição. O Piquet limpa os pneus. Limpar os pneus é... Na lateral do traçado ideal tem o chamado macarrãozinho lá do Burt, né? Que o pessoal pega no pé dele. E você anda no traçado ideal e você não escorrega o carro, você não força o carro. Os pneus começam a... O que a gente fala no automobilismo é que ele dá... Exatamente fica blister em todos eles, assim, limpos. Então você está com o pneu ideal, na temperatura, entra no vácuo e faz a ultrapassagem. Só que aquilo tudo era mecânico, mas existia uma preparação da ultrapassagem uma volta antes. Na Fórmula 1 moderna nós temos uma outra situação. Uma Fórmula 1 em que o mundo se tornou elétrico, híbrido, em que os carros que hoje em dia um carro de três cilindros anda... Tanto quanto um carro de antigamente de seis cilindros, um mundo mais de motores compactos, mais híbridos... Você também tem um outro tipo de preparação que agora é de você carregar as suas baterias. Como é que você carrega a bateria? Talvez o piloto na volta anterior ele vai forçar o carro mais em cima da curva para jogar mais para o freio. Para o freio regenerar essa bateria mais. Como o carro tem menos arrasto, ele vai... Então olha o quanto que o piloto vai ter que trabalhar preparando a sua ultrapassagem, mas ele vai ter uma oportunidade de ultrapassagem. Então, se eu considerar esse comparativo, eu posso dizer que eu compreendo a necessidade do ERS no mundo moderno. Num mundo em que a gente não telefona mais para a pessoa, a gente manda mensagem no WhatsApp. Quando a gente telefona para a pessoa é que alguma coisa grave aconteceu, né? Geralmente a gente manda mensagem. Então o mundo muda e as coisas tem que acompanhar também. Então, por esse aspecto, eu até entendo o ERS. Mas é lógico, pessoal. O mundo ideal seria que não necessitasse dessas questões elétricas, ERS e tudo mais. Então eu aceito o ERS nesse sentido. É, se... Vou pegar aqui. Se for parar para ver pelo lado de... Vamos supor aqui, como você disse, a gente não sabe o regulamento esportivo. Mas se for liberar potência por uma volta inteira a mais para o carro de trás, eu acredito que nós vamos ter um aumento exponencial de ultrapassagens. Eu acredito. Esse é o conceitual deles, né? É. Assim, a mesma diferença que foi 2010 para 2011, por exemplo. 2011 você tem a introdução do ERS. Se não me falha a memória agora, triplicou o número de ultrapassagens na temporada. Eu posso depois dar uma olhada que tem a tabelinha. Só te interrompendo o que é importante. Aí acontece depois, são 14 anos que a gente tem de DRS, né? Por quê? A evolução das equipes de entender as coisas, de forma que o DRS começou a não ter aquela significativa diferença que tínhamos no início. Então, é natural que as equipes evoluam, que a tecnologia dos casos evoluam. E aí a Fórmula 1 tem que chegar e mexer de novo. Então, te interrompi só para pontuar isso aí. É isso. Eu estava até aqui enquanto você falava, eu estava aqui olhando para ver se eu achava rapidinho o celular. Porque tem uma planilhinha com o número de ultrapassagens por ano desde a década, eu acho que de 80. E mostra ali tanto por corrida quanto por temporada, né? O total de cada temporada. E você vê que assim, de 2010 para 2011 você tem um aumento absurdo de ultrapassagens, que é natural por conta do DRS. Então, eu acredito que se realmente for isso o que eles querem colocar no regulamento esportivo, de você deixar por uma volta inteira o piloto utilizar a potência, eu acredito que a ultrapassagem vai ficar mais fácil. Porque o cara, ele vai estar despejando durante uma volta inteira e não somente que nem o DRS, que é por uma reta. Ele vai estar numa volta inteira com mais ímpeto, né? Porém, se ele despejou essa energia a volta inteira, na volta seguinte ele não tem. É, tem isso, mas você pode ficar no passo e repassa, né? Como é que a coisa tem que ser pensada? O piloto não pode chegar, agora eu vou enfiar o dedo aqui e vamos passar. E a volta seguinte, que você não tem bateria e o cara que veio se defendendo de você, ele está se defendendo de você. Então, está aí o Matheus lá tentando me ultrapassar. Então, eu vou frear lá depois do VIDEUS e passei e carregar essa bateria. Porque na hora que você tentar me ultrapassar, eu tenho também para tomar de volta na volta seguinte. Então, a ideia é essa, é criar esse barulho, essa confusão, esse jogo estratégico que jogue mais a situação para os pilotos nessas circunstâncias. Então, o que você falou, a gente tem que esperar ver o que acontece com o regulamento esportivo. Mas, pelo que eles falam na parte técnica, é exatamente isso aí que é a ideia que eles estão querendo. É, vai ser interessante. Vamos ver, vamos ver. Então, em soma, Thiago, eu acho que assim, é um regulamento que despertou curiosidade, né? Despertou curiosidade para a gente ver como vão ser esses carros. O render que a FIA soltou me lembra aqueles carros dos anos 2000, de uma certa forma, principalmente as asas, né? Me parece que a Fórmula 1 está começando aí pelo lado de querer diminuir o peso, de querer diminuir o tamanho dos carros, de ouvir os fãs no que eles querem. Tem até aquela conversa que está rolando aí de que quem sabe, talvez, eles até voltem com alguns motores mais barulhentos para 2030. Mas aí é uma outra história, fica para um outro regulamento, a gente conversa com isso em uma outra oportunidade. Mas, ao meu entender, gerou curiosidade e quero ver o que vai ser esse regulamento 26. Eu acho que é mais empolgante do que foi, por exemplo, o regulamento de 19 para 20, alguma coisa assim, que teve uma mudança também razoável. Pelo menos essa é a sensação que eu fiquei. Você no início falou, né, que você estava vendo mais ou menos com bons olhos, né? É, eu imaginava que seria na direção de tirar o arrasto do carro, por conta do que se fazia com os motores. Eu tinha uma dificuldade de explicar isso lá no Fórmula 1, apesar de ser um canal de ênfase técnica, é difícil fazer o povo visualizar isso. A partir dos motores, você entendeu o que provavelmente vão fazer dos carros. Mas se você torna o carro mais elétrico, mais híbrido, você precisa tirar arrasto do carro para ele continuar desenvolvendo. E o regulamento foi exatamente nessa direção. Uma dúvida que eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo vai ficar é Ah, mas em 2022 fizeram com a mesma proposta de ter um monte de ultrapassagem e não tivemos. Porque a ideia do efeito solo era geral dar um fósforo, passa debaixo do carro, menos turbulência e não deu nada. Ou pelo menos não como eles esperavam. O anúncio do regulamento de 2026, a própria FIA, o seu corpo técnico, fala Nós cometemos alguns erros naquele regulamento que nós estamos corrigindo agora nesse regulamento de 2026. E aí vem uma questão. O carro, ele muda conceitualmente, mas ele continua tendo efeito solo. Não é que o efeito solo foi tirado. Então, é uma evolução do regulamento de 2225, no sentido de corrigir os erros que aconteceram em 22, sobre a mesma plataforma de potência, embora seja 50% elétrico, 50% combustão, é a mesma cavalagem de potência. Então, me parece que o regulamento de 26, ele se desenha como... Olha, fizemos uma mudança, que foi uma mudança radical de 21 para 22. Os carros até são visualmente muito diferentes. E de 22, de 22, 25 para 26, eles não são tão visualmente diferentes. Eles lembram muito. Então, é uma evolução desse regulamento atual, o que torna uma coisa interessante da gente assistir. Com certeza, com certeza. Vai ser interessante. A gente ainda tem aí 24 para terminar, tem grande problema do Canadá que vai rolar agora. Tem aí 25 todo também, para a gente avaliar os carros, ver o que vai acontecer. Mas 26 já está na expectativa aí para todo mundo, né? Mas é isso. Acho que a gente pontuou tudo o que nós gostaríamos. Eu estou olhando aqui para a minha colinha. Acredito que foi tudo o que a gente queria falar sobre a aerodinâmica. Ainda pincelamos uma coisinha ou outra ali do motor, para dar aquele gostinho. E é isso, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer, sempre uma satisfação enorme te receber aqui no Ressaca. E tem ficado em todos os vídeos, para o pessoal que talvez ainda não tenha percebido, os links para o canal do Thiago. Tem ficado em todos os vídeos. Eu estou te dando a mesma cortegia lá, porque eu vi, agradeço o que você fez. Eu reparei que você botou também o link lá para o canal. Também passei a fazer a mesma coisa no meu canal lá também. É, não. Todos os vídeos já ficam aí na aba de parceiros ali. Então, se você não conhece, se porventura você não conhece o trabalho do Thiago, por favor, entre aí, dê o like aqui e vai lá se inscrever, vai lá acompanhar. Tem as lives, né, Thiago? Aí, por favor, já pode falar como é que você faz a disposição do seu conteúdo. É, a gente tem live segunda, quarta e sexta, às 8 horas da noite, que eu gosto muito, que é uma oportunidade que você bota lá a cara, as pessoas podem perguntar, interagir. Eu gosto muito de conversar com o chat. Segunda, quarta e sexta, 8 horas. Os vídeos a gente está procurando botar no mínimo ali 2 por dia, 3. Às vezes a gente está começando. Estou tentando fazer uma coisa de áudio aí também, para ter uma parte de notícias, porque a minha ênfase é mais de analisar o carro e a pilotagem do que dar a notícia. Mas eu sei que é uma coisa que o pessoal também gostaria que tivesse no canal, a gente está começando. E especificamente sobre esse conteúdo, eu vou fazer uma espécie de guia completaço do regulamento, me esmiuçando um pouco mais nessa parte técnica, tanto de motores e carros. Deve sair nessa sexta-feira, 7 de junho aí, no dia seguinte do regulamento. E no dia 12 de junho, mesmo que você assista depois de já ter transmitido, eu vou ter uma live lá, 12 de junho, quarta-feira, 8 horas, uma live respondendo tudo sobre o regulamento de 2026. Então é uma oportunidade que o pessoal tem lá de perguntar, interagir e tudo mais. De te chamar de ferrarista, de mercedista, de red bulls. Dependendo de quem eu estou falando, eu torço para o Verstappen ou para o Hamilton. Eu tenho até um dia que eu chamo de namorado de piloto, já pegou isso lá, mas não tem problema não. O que eu não gosto é o seguinte, quando o cara chega no chat, maltratando o pessoal do chat, que eu tenho muita consideração para quem está lá assistindo a gente. E assim, ninguém entra numa loja de rua xingando o gerente. Então se chegar xingando, eu boto lá fora. Mas eu estou bem-vindo lá para o canal. É, não, isso aí está certo. No nosso último vídeo lá sobre a Red Bull, que inclusive o pessoal assistiu bastante e gostou, eu estava com a camisa da Red Bull, hoje eu estou de Ferrari aqui, dá para ver a Ferrari, Lewis Hamilton, inclusive o pessoal que gostou da camiseta, tem lá na Paddock BR com o cupom RessacF1. Fiquem à vontade, tem de todas as equipes e pilotos. E futuramente aí nos outros vídeos, a gente vai estar aparecendo, vou estar aí Mercedes, McLaren, enfim. A gente vai aparecendo aí para o pessoal ir fomentando teorias. Eu já declarei minha torcida. Eu torço para o Joseph Newgarden da IndyCar. Esse eu realmente torço. Mas quando eu falo da Indy, eu sou bem imparcial, não puxo para ele não. Mas eu torço declaradamente para o Joseph Newgarden da IndyCar. Isso eu torço. É, que nem aqui no canal, já falei abertamente também. Eu sou... O pessoal não acredita, mas eu sou um... Eu era, né? Um torcedor da Toro Rosso. Hoje em dia eu não consigo olhar para a RB como símbolo da Toro Rosso. Eu sou um torcedor da Toro Rosso, tenho uma identificação com a equipe. E meu piloto favorito, também nunca escondi, é o Alonso. Por mais que por vezes também eu dei uma cutucada nele, uma alfinetada, que ele nem sempre tem performado bem, em 2024 principalmente. Não querendo fugir da Fórmula 1, mas o meu piloto favorito mesmo são dois. É o Sebastian Loeb, 10 vezes campeão de Rally. Rally. O cara descendo a Noruega com neblina na frente do parabriso, sem ver nada e virando para o lado e para o outro. Aquilo é piloto para mim. E o Daly and Hart, 8 vezes campeão da Nascar, o intimidador que eu adorava, que a gente chegava atrás dos caras lá e dá uma cutucada e vambora. Não, então tá aí, pronto. Agora o pessoal pode fazer teorias à vontade, já sabendo os pilotos, equipes e tudo mais que a gente torce. Thiagão, muito obrigado. Prazer, satisfação. Vamos encerrar por aqui então. Mais um vídeo em que a gente conseguiu falar bastante sobre Fórmula 1. Foi bem legal, bem divertido. E o pessoal comenta aí embaixo, fiquem à vontade. Grande abraço, Thiago. Grande abraço pra vocês. Valeu e falou.